Qual o próximo item? Você diz, só tô dizendo. Para de morrer aí. Vai, desabafa mais. Desabafa mais aí. Vai. Vamos deixar ela desabafar mais um pouco, gente. Que não dá de meldeia. Estou me deixando por essas frases de motivação. Frase de motivação é a coisa mais inútil desse universo, cara. Coisa mais inútil. Não serve pra porcaria nenhuma. Serve pra dar um boost que não dura nem 30 minutos. Depois de 30 minutos, você vai estar com a mesma rotina de sempre. Frase de motivação. Motivação pra quê, mano? Estou frustrado que eu perdi jogo. Só isso. Ninguém tá morrendo, não. Eu roubei seu pinto que você não merece, não. Anda ali e jogou... Não, sei lá. Merece sim. Ah, mas é impressão minha que eu carreguei aqui. É impressão minha que eu carreguei essa teamfighter. Como você está lidando com esse rei de idiota do povo é... Você tenta o DCNB. Mano, eu vou ser sincero. Eu tô amando. Eu não tô zoando, não. Porque eu não... Rejo, mano. Bom, isso não está me desestabilizando. Esse pá tá me fortalecendo. Será que faz sentido? Estou cuidando de você. Cuidado, mano. Não, por que você meutou, sua quenga? Falou, lixo. Vá. WTF, mano? Alguém que nem foi isso? Eu matei quatro do pneu. WTF? Foi o melhor que eu já vi na minha vida. Eu matei quatro com o meu pneu, mano. Vai pra esse nome MVP. Eu quero ver o replay Olha Quase Apolo Derrabei um Apolo Ele te matou Ele te matou Apolo 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 não é real Apolo não é real Não existe isso Eu estou No 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 Cara, isso não é tiltante não, mano. Olha esses caras jogando, essa Nami jogando. Wtf, mano. Eu sei só pra brincar com vocês. Alguém clipe, eu quero ver o dano que eu dei em área, mano. Ai, que eu amo esse boneco, mano. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí